O relógio da matriz está batendo Doze vezes porque já é meia-noite Eu sozinho estou tão triste em meu quarto A saudade em meu peito é uma suíte Eu pensei que tu estás neste momento Gargalhando e brindando meu fracasso Minha mágoa é saber que neste instante És bem feliz porque estás em outros braços Tarde e da noite Meu sono vai para bem distante Em minha mente está o teu sentante Para torturar-me neste cativeiro Estou sozinho Ouvindo a chuva caindo lá fora E o triste pranto do meu rosto rola Olhando a fronha do meu travesseiro Enquanto ergues tua taça em sorrisos Para saudar um novo amor que está contigo Sozinho erro minha taça de amargura Para saudar a solidão que está comigo Não te esqueça que neste mundo tudo se acaba Tua beleza, tua vaidade terá um fim Verás que apenas a solidão seguirá teus passos Entre soluços irás então recordar de mim Tarde e da noite Meu sono vai para bem distante Em minha mente está o teu semblante Para torturar-me neste cativeiro Estou sozinho Ouvindo a chuva caindo lá fora Meu triste pranto do meu rosto rola Olhando a fronha do meu travesseiro Claudio , eu tô de meus filhos Obrigado Obrigado Eu tô de menos Eu tô de menos